Galera Transamérica, tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro o Atlético faz na tarde desta terça-feira o único treinamento antes da partida de amanhã contra o Fluminense. Esse treino estava marcado para acontecer na Gávea, na sede do Flamengo, que fica aqui também próximo na Zona Sul, não muito distante de onde o time está concentrado na Praia do Leme. Só que por conta da chuvarada de ontem, teve alagamento, o campo não ficou muito legal, e aí o treino foi mudado para o estádio do Engenhão, que pertence ao Botafogo. Então, o Furacão vai fazer um rápido reconhecimento do gramado do Maracanã, local da partida de amanhã, uma caminhada com jogadores e comissão técnica, e depois, mais para o fim da tarde, vai lá para o Engenhão para fazer esse treinamento no estádio do Botafogo. O Atlético tem uma grande vantagem sobre o Fluminense, venceu por 2x0 no jogo de ida, há quase três semanas na Arena da Baixada, e agora tenta, com essa vantagem, administrar o resultado e chegar pela segunda vez na história a uma decisão de competição internacional. Tudo no Furacão, aqui na Transamérica. Transamérica Esporte.